Com o cabelo bem cortado, cheirozão e bem trajado As menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O amigo da boca é o botão treinado O amigo envolvido é o botão treinado O gerente sinistro é o botão treinado Beba a novinha, goza até entre os caralhos Amigo da boca é o botão treinado O amigo envolvido é o botão treinado O gerente sinistro é o botão treinado Beba a novinha, beba a novinha, goza até entre os caralhos O DJ do baile é o botão treinado Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O amigo da boca é o botão treinado O amigo envolvido é o botão treinado O gerente sinistro é o botão treinado Beba a novinha, beba a novinha, goza até entre os caralhos Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Tu vê tudo o que eu vou fazer Música Música Tá? Eu sou viciado em sexo, tão pode fazer Mette�oca, fode, fode Mette�oca, fode, fode Bate�oca, fode, fode Bate esseakimac Mette�oca, fode, fode Bate e soca, fode, fode, bate e soca Faixa nos fluxos, sobe o chari